MÚSICA 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 Pessoal, muito boa tarde novamente. Olha nós por aqui novamente. 37 graus da temperatura. Hoje dia 21 de Agosto, 2023. 17 horas 25 minutos Vamos voltar de novo lá pessoal Lá na Minerva O rapaz veio aqui Atrás de mim né Dizendo que vai carregar hoje Né Depois de ficar o dia todo lá Falou que não ia carregar Que era só amanhã Eu vim aqui pro posto Pra almoçar Né Já que não ia carregar Eu falei eu vou pro posto Esquento meu almoço Almoço Fico por lá Faço minha janta E amanhã cedo a gente segue De volta lá Mas O rapaz acabou de chegar aqui Falou pra mim que O gerente pediu pra mim ir lá Urgente pra fazer o carregamento hoje Então Bora lá né Vamos voltar Vamos voltar Fazer o carregamento Eu já tinha até encerrado o vídeo né pessoal Eu já tinha até encerrado o vídeo Se eu soubesse eu não teria nem encerrado o vídeo Eu já tinha até encerrado o vídeo né Eu já tinha até encerrado o vídeo né Eu já tinha até encerrado o vídeo né Vamos lá. Vamos lá. Esse barriga de aço parou aqui, ó. Não dá pra nem passar ali. Vai que eu vou passar e esse cara tira o pé do freio e bate e volta pra trás e bate no meu baú. Dá pra passar? Tá, mas vai que na hora que ele for arrancar ele dá uma rézinha, né? Não confio muito não. E lá vamos mais novamente pra lá. Tá, tá. 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 Chegando de volta aqui no Minerva Foods, unidade araguaína. Pessoal, muito bom dia a todos, dando continuidade aí ao vídeo de segunda-feira, né meu povo? Hoje que saiu aí a nota. Eu entrei aqui no Minerva, né? E fiquei aqui até agora, né? E fiquei aqui até agora, meu povo. pra tomar um café lá, né? E aí dá uma verificada nas notas. é isso aí, né? É isso aí, pessoal? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Estamos carregado, né? Estamos carregado pro interior de São Paulo, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Hoje é quinta-feira, meu povo. É, 24 de agosto, quinta-feira, 24 de agosto. Jesus amado. Jesus amado. Bom dia, chefe. Bom dia. Espera lá no final. Espera lá. Tá bom? Por quê? Porque eu tô terminando o carro de lançar ele ali. Vai descer. Ai, ai, ai. Frigoríficozinho. Enrolado, viu? Olha RES질... lane... Vamos lá. Tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os outros frigoríficos não é assim não. Os outros frigoríficos a gente pega a nota. Chegou na portaria, só entrega um papel que a moça dá aqui. Tchau, obrigado. Aqui tem que tirar foto, lançar no sistema de computador. Eita, lasqueira. Eita. 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 Pessoal, fazer essa entrega aqui, lá no destino, no interior de São Paulo. Por enquanto eu não vou falar do destino, né? Todo mundo sabe qual o motivo. Motivo de segurança. Eita. E depois eu vou ter que ir pra casa, gente. Vou ter que ir pra casa. Porque eu tô com um probleminha aqui, na minha perna, na minha perna direita, gente. Eu não sei o que que aconteceu. Que o meu pé inchou, de uma certa forma, do nada. O que tá me ajudando a tirar a dor, né? Tá inchado e tá doendo. Vocês notaram aí no vídeo que eu cheguei aqui, no sábado, né? Que eu esqueci a câmera ligada no caminhão. Vim gravando e esqueci a câmera ligada no caminhão. E vim aqui, vocês viram que eu vim meio... Meio mancando, né? Então. Eu não sei o que que aconteceu, gente. Que, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Que... O meu pé... Inchou, de uma certa forma. Tá inchado. Eu tava usando a pomada negra, mas... Aí tava aliviando a dor, mas acho que a dor já acostumou com a pomada negra. Não tava mais aliviando a dor. Aí eu encontrei um motorista aqui. Ele perguntou pra mim o que que aconteceu, né? Se eu tinha machucado o pé. Eu falei, não. Aconteceu assim, assim, né? Expliquei pra ele a situação. Ele foi lá no caminhão dele e trouxe uma caixa de remédio pra mim. Ele falou, ó. Pode tomar um a cada seis horas. Né? É o tal do melocicã. Ele falou que vai tirar a dor. De fato. Tirou a dor, mas não desinchou. O pé continua inchado. E agora, pessoal, tô gravando um vídeo com vocês aqui. Eu não tomei ele ainda. O pé já tá querendo começar a doer de novo. Então eu vou ali pro restaurante, vou tomar um café. E depois vou tomar mais um comprimento. Ele me deu a caixa aqui. Ele me deu uma caixa com sete comprimidos, né? Ele já tinha tomado três. Então, gente. Eu vou ter que entregar essa carga aqui. E vou pra casa. Pra ver o que que tá acontecendo com esse meu pé, gente. Meu Deus do céu. Dói demais da conta. E ajusta o pé do acelerador. Ó, o cara tira a foto da placa da frente do caminhão. Tira a foto da placa de trás do caminhão. Tira a foto do lacre do caminhão. E tira a foto do teto do caminhão. Agora do teto, acho que ele não vai tirar. Mas no dia que eu entrei aqui, ele tirou a foto do teto. Gente do céu. Mas é. É uma dor insuportável, viu? É uma dor insuportável. Eu não sei. Eu não torci o pé. Eu não derrubei nada em cima do pé. Tá doendo o peito do pé. Em cima. Na parte de cima. E o pé tá inchado. Tipo assim, sabe aquelas pessoas que tem cirrose? O pé tá inchado daquele jeito. Mas não é também porque eu não bebo. Então, gente. Eu não sei o que que aconteceu. Tem que ir no médico. Pra passar no médico. Pra ver se o médico consegue descobrir o que é. Porque o trem dói. O trem dói demais, viu? Só saa a cena bem quebrada, por favor. Opa. Opa. Obrigado, caramba. Alô, obrigado. Boa semana. Vou tirar aqui pra fora. Vamos dar início de viagem agora, né? Na início de viagem, se não, a GR bloqueia a gente, né? Início de viagem. 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 Mas vamos lá. Eu vou ali no posto Toca da Onça, meu povo Ali eu vou tirar foto Do agendamento, gente Vai vendo Agendamento pra amanhã Tem base Um trem desse? Tem base um trem desse? Agendamento pra amanhã, gente Não tem base Um trem desse Interior de São Paulo A descarga Mil E oitocentos e cinquenta quilômetros Pra rodar Até amanhã, às seis horas da manhã Não Esse pessoal não tem base, não Então eu vou aqui no posto Parar aqui no posto Tirar foto Mandar lá pra empresa Explicar a situação Falar, gente, não chega Mil e oitocentos quilômetros Pra amanhã Chega não, gente Pode reagendar esse trem Pode reagendar esse trem Só pra semana que vem Segunda ou terça-feira Esse pessoal acha que não bate muito bem na cabeça Não, gente Você tá doido Me prenderam aqui De segunda até hoje E aí Quando libera a nota Libera com agendamento De 24 horas 24 horas Porque Eu peguei a nota agora Seis horas da manhã Seis horas da tarde Vai dar doze Amanhã Seis horas da manhã Vinte e quatro horas Aonde que eu consigo chegar lá No destino Em vinte e quatro horas Mas Não tem jeito O Jimmy acordou Bom dia, Jimmy Bom dia, Jimmy Vinte e quatro horas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL